Fala minha rapaziada, e aí como é que cês tão cara? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo Bruni Bruni da banda Asas Livres, cara Eles resolveu sair da banda, mas eu vou explicar isso pra vocês logo depois da vinheta Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de eu trazer a notícia aqui pra vocês Eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos aqui no canal Se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Agora eu vou começar a postar vídeo aqui no canal constantemente Toda hora que tiver notícia eu vou trazer notícia aqui pra vocês Então pra vocês não perder nada é só se inscrever e ativar as notificações E se você já for inscrito é só ativar as notificações Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Emerson Weasley, lá você fica por dentro de todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no Youtube, beleza? Então rapaziada, Bruni Bruni resolveu sair da banda Asas Livres É bom a gente ressaltar que Bruni tem poucos tempos aí na banda Asas Livres Ele entrou, fez algum show junto com Rafinha Logo depois Rafinha saiu e ele ficou no vocal Eu não sei o que aconteceu, mas agora ele resolveu também sair da banda Então a banda está sem vocalista E ele deixou as notas em suas redes sociais E eu vou mostrar essa nota aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, nota de Bruni Bruni falando sobre sua saída da banda Asas Livres Pois é rapaziada, como vocês viram aí Bruni Bruni não faz mais parte da banda Asas Livres Uma pena né, porque Bruni Bruni canta demais cara E assim, ele vai seguir carreira solo Eu só desejo também muita felicidade pra ele cara E que ele consiga fazer um grande sucesso E se comecinho de ano aí A música em geral tá rodada Tem cantores saindo, cantores entrando Então eu só desejo aí pro Bruni Muita felicidade cara E que ele consiga fazer muito sucesso Então comente aqui embaixo qual cantor que você acha que dá certo com a banda Asas Livres Comente aí que você tá aqui acompanhando com cada um de vocês, beleza? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui E eu espero você no próximo vídeo E eu espero você no próximo vídeo E eu espero você no próximo vídeo E eu espero você no próximo vídeo